Vagas de emprego em Flutter. Acabei de ver muitas vagas de emprego em Flutter e eu quero trazer algumas nesse vídeo para vocês. Quem já programa em Flutter vale muito a pena dar uma olhada. Tem vagas Flutter e Dart. Muita coisa interessante, inclusive nós somos talvez o primeiro canal aí no Brasil a trazer curso de Flutter. Eu me lembro, acho que faz mais de um ano, um ano e pouco, então mais de hoje quase 20 mil pessoas já viram o curso. Então trazer no canal vale muito a pena. Você já aprendeu Flutter, está trabalhando com Flutter, vale muito a pena dar uma olhada nessas vagas. Se alguma vaga já foi preenchida, me dê um toque, depois eu corto do vídeo, qualquer coisa. Mas eu acho que vale a pena trazer sim para vocês. Se você quer novo, já se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like, compartilha. Vamos dar uma olhada lá que vale muito a pena. Eu só vou pegar aqui o link e a gente já vai ver agora. É bem interessante, você vai gostar bastante. Você já programa em Flutter? Vale muito a pena dar uma olhada. Se você não programa ainda, eu tenho um curso, só que ele está um pouquinho antigo, desatualizado já. Eu estou fazendo um novo. Em breve eu vou trazer para vocês novidades aí. Então vamos lá, trazendo aqui para vocês algumas vagas de Flutter. Essa vaga eu peguei no LinkedIn e está aqui ó, em github.com flutter.br barra vagas. O link está no primeiro comentário fixo aqui do YouTube para você acessar mais rapidamente. 74 vagas em aberta e 28 fechadas. Então é interessante que tem algumas vagas abertas há alguns dias já. Então eu quero trazer para vocês algumas para a gente entender, inclusive qual State Management está sendo mais usado em Flutter. Inclusive no curso ainda faltou alguns State Management que eu vou gravar uns vídeos extras para inserir. Eu acabei não dando tempo de finalizar tudo. Só para ter uma ideia, tem mais de 150 vídeos de Flutter aqui no canal. Vou mostrar para vocês, que vale a pena quem nunca viu. Você pode chegar no YouTube e procurar assim ó, Flutter, curso de Flutter, curso de Flutter Davis Tecnologia. Você já vai chegar no curso mais fácil. Aqui ó, curso de Flutter Flutter e Dart. Esse curso são, acho que são mais de 150 vídeos. Tem tudo ali de Flutter. Só faltou um finalzinho que eu acabei não dando tempo de finalizar. Isso aqui é antigo, inclusive é o Flutter 1. Já estamos no Flutter 2, tá? Então mostrando um pouquinho para você, olha só. A playlist eu vou colocar inclusive no primeiro comentário do vídeo, para quem quiser aprender Flutter e gosta. Vale muito a pena. só falando um pouquinho do SDK Flutter. O Flutter, ele está sendo desenvolvido pela Google para substituição do Android, tá? Então qual a vantagem dele? você gera aplicativo para iPhone e Android nativo. Então vale muito a pena. Aqui ó, só para ter uma ideia do curso que já tem no canal, eu vou lançar um curso novo em breve, fazendo aplicativo em Flutter. Então, no curso eu quero ensinar você fazer qualquer tipo de aplicativo, desde jogo, aplicativo comercial, tudo rápido. Então, depois de um ano de muito estudo e para montar esse curso, eu vou, estou começando a gravar ele, vou trazer em breve. Quando tiver eu aviso todo mundo. O que é Flutter? Então, tudo né? Desde o começo. E aqui pega o Flutter 1. Então, muita coisa. Vai ter que dar uma atualizada, mas tem tudo, tudo. Dart completo, que é a linguagem, tem tudo aqui ó. Tudo na época que lançou o Flutter. Foi um dos primeiros cursos de Flutter do Brasil. Só para ter uma ideia de volume de vídeo. São mais de 150 vídeos. Só que eu não estava tão satisfeito com esse curso. Estou montando um segundo, muito mais objetivo e mais prático mesmo, com exemplo de aplicativo, com código fonte de tudo. disponível. Tá? Mas só para começar, como eu não tenho o segundo pronto ainda, dá para ter uma ideia nesse curso. Dá para aprender já Flutter com esse curso. Quem quiser aprender, está aqui ó. 150 vídeos. Cento e... 143, 144, 5, 6, 7. 147 vídeos sobre Flutter. Flutter na época que lançou o Flutter. Vamos dar uma olhada em algumas vagas aqui, olha só. Em aberto. Desenvolvedor Flutter 100% remoto. Se alguma dessas vagas já for encerrada, me avisem. Eu corto do vídeo depois, para não ter que ficar mandando o currículo se a vaga estiver encerrada. Desenvolvedor Flutter 100% remoto. Então, o PraIT. Vaga de emprego para Flutter, hein? Atuação com Flutter, conhecimento e experiência na utilização de bloc. Eu vou trazer esse mesmo vídeo de bloc explicando para vocês o que vale muito a pena. O bloc, ele é Business Logic Controller. É uma orientação a regra de negócios. Então, vale a pena. O que seria... O bloc, eu diria o seguinte. Para coisas simples, você vai complicar alguma coisa. Mas para stream, legal. Então, dependendo da coisa. Fazer um player de vídeo, bloc, legal. Fazer um aplicativo simples. Complicar o código, tá? Ele vai separar o model do seu negócio. Não sei se vale muito a pena. Provider. O Google indica o Provider. Vamos ver se alguém está pedindo. O que seria muito legal se tivesse conhecimento em React. Então, quem trabalha com React, conhece mais bloc. Regime PJ, interessado em mandar currículo. Boa sorte. Então, olha só. Uma primeira. Vamos ver uma segunda. Remoto, mobile, pleno. Flutter hoje tem mais vaga que programador, hein? E aqui, só para eu ter uma ideia de vídeo, esse primeiro vídeo aqui, mais de 19 mil pessoas já começaram esse curso de Flutter. Sem noção, 19 mil, 521. Mais de 19 mil pessoas já estudaram Flutter aqui no canal. Incrível. Vamos lá. Somos da educação, o maior grupo de educação básica do Brasil. Grupo Cogna. Cogna Educação. Inclusive, é um grupo grande, né? Ali, eles precisam... Já usando Flutter. Então, parabéns aí. Remoto, benefícios, participação, tá, 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 ó. Várias coisas. Inclusive, ó. Vamos dar uma olhada na oportunidade. A oportunidade é para pessoas desenvolvedoras mobile com conhecimento em Flutter. Ou desejo de começar a trabalhar em tecnologia que conheça nativo Kotlin e Swift, né? Então, eles estão migrando de iPhone para Android tradicional, aí para Kotlin e Swift, Kotlin para Apple, iOS, e você para queira aprender. Então, é interessante. Aqui, ó. Arquitetura Clean em projetos com Flutter. Conhecimento e orientada a testes aplicando princípios de sólido. Outro item. Escrevam para mim, aqui no comentário do vídeo, já sei Flutter. Escreva assim para mim. Quero aprender Flutter. Aqui no comentário do vídeo. Quero aprender Flutter. Ou, já programa em Flutter há tanto tempo. Há um ano, há dois meses, há um ano. E coloca assim, só um nível avançado, só um nível básico. Só para a gente começar, às vezes, ali alguém te contata também, tá? Então, se você tiver GitHub ou algum contato, coloque aqui também no comentário do vídeo. A ideia é que mais pessoas, talvez, que estejam procurando programadores, Flutter, entrem nesse vídeo e já tem o seu contato ali. Então, gere negócios, tá? Se você já programa. Se você não programa ainda, tem esse curso. Vou colocar também no link, no primeiro comentário do vídeo. Ele é Flutter 1 ainda, eu já estou gravando em Flutter 2, tudo atualizado, mudei muita coisa. Fazendo, a gente aprende. Então, eu refiz inteiro tudo, inclusive está mais objetivo, mais prático. Esse primeiro que eu gravei no YouTube, eu gravei ao vivo. Foi na live, programando tudo live. Então, tinha muita coisa que enroscava, que na época não tinha curso em Flutter em português. Então, foi um dos primeiros. Aqui, foi em 16 de junho de 2019. 2020, 2021. Então, estamos aí quase mais de um ano, quase indo para dois anos. Foi um dos primeiros cursos de Flutter do Brasil, esse daqui. Para ter uma ideia. E programando ao vivo, é a quente. Imagina na época que não tinha muita documentação. Era realmente começo de tudo. E está aqui. Ainda está disponível tudo. Tem como instalar tudo o que precisa de Flutter. Vamos dar uma olhada mais, algumas vagas. Experiência de desenvolvimento web. Coloque aí também, além do nível que você está, básico, avançado ou quero aprender. Se tiver algum dado de contato, também caso seja algum devil que tenha alguma experiência. Também coloque o que você sente mais falta, se você já conhece Flutter. O que você sente mais falta para aprender. O fato é, eu estou regravando vários vídeos, inclusive de State Management em Flutter. E os vídeos são muito complicados. As pessoas não colocam um vídeo simples. Eu estou regravando todos os vídeos de State Management. Assim, um vídeo objetivo falando do State Management. Não de um monte de coisa que ninguém usa para nada. Legal? Então, eu vou trazer em breve. Fique ligado. E também, que tipo de aplicativo você quer ver ser programado ao vivo aqui no canal. Então, é isso que eu quero trazer. Eu quero pegar um aplicativo para fazer inteiro com você. Para que você, além de aprender Flutter, você que já aprendeu, pegue algumas coisas novas. Ou mesmo a gente converse durante a programação. Então, coloque que tipo de aplicativo você gostaria de ver sendo feito ao vivo aqui no canal. E eu trago para vocês também vídeos sobre isso, programando. Tá? Bem legal aí. Então, vamos lá. Mais vagas aí. Inclusive, algumas dessas vagas. Se você quiser ver como é feito um aplicativo pedido em alguma vaga, coloque aí que a gente vai... Eu vou trazer ao vivão aqui para vocês. Vagas abertas em Curitiba ou trabalho remoto. Então, aqui também é impresso. Não vou detalhar muito a impresso. Mas, o importante é o seguinte. Definir do zero uma arquitetura para o app que utilize melhores práticas do mercado. Que atenda a todos os requisitos negociais. Legal. Isso é importante. Recriar todas as telas do aplicativo em React Native. Fazendo melhorias visuais. React Native. Para quê? Implementar aqui transações do app. Desenvolver códigos limpos e fácil manutenção. Ser proativo visando a demanda. Melhor processo. Co-criar soluções para o cliente sódico de conhecimento em iOS e Android. Conhecimentos em React Native e React JS. Então, esse aqui está mais para React do que Flutter. Pulando. Vamos ver. Desenvolvedor Flutter. Também na Contratar Dev. Está aqui no primeiro comentário do vídeo o link para você mesmo ver as vagas. Alguma vaga já preenchida? Me avise. Eu corto do vídeo. Para não ficar uma coisa... Quem estiver assistindo não gastar seu tempo desatualizado. Essa vaga é um convite para você, desenvolvedor, cadastrar. Uma candidatura. Dart Flutter. Remoto. Então, repare o seguinte, que aprender Flutter... Hoje tem mais vaga que pessoas. E além disso, aprender Flutter, qual é a vantagem? Você pode ganhar em dólar, né? Se você fala inglês, você consegue... Nem mesmo que fale pouco, mas você consegue trabalhar para fora do país. Além disso, você consegue trabalhar remoto. Então, você pode, por exemplo, trabalhar para três empresas diferentes e ganha três vezes mais. Então... E hoje tem poucas pessoas que realmente programam muito bem. Então, você aprendendo cada vez mais programação, cada vez mais você vai conseguir empregos melhores. E hoje está em falta o programador Flutter. Apesar de já quase 20 mil, 19 mil, 521, quase 20 mil pessoas já terem feito o curso aqui no canal, hein? Incrível que pareça. Vamos lá. Essa é uma vaga de um parceiro da plataforma Kudish ao candidatar você ter acesso a informações completas e benefícios. Então, aqui Slice, tá? Android, Firebase. Legal, é bom saber também. Git, Mobile Dart e Flutter. Então, background. Basicamente, ó. Todo mundo migrando. Scrum, metodologia ágil. Que eu não acho ágil, de verdade. Eu acho uma encrenca o Scrum. Bom, você conhecendo todas as metodologias, você vai entender. Bom, é o que tem, né? É, conhecimento em REST, RESTful API. Outra coisa também é interessante de Flutter. Com esse curso que eu estou regravando, eu estou trabalhando muito a parte também de programação assíncrona. Então, trazendo código. Então, tudo vai ter código. Cada vídeo vai ter código. E no vídeo, você vai, por exemplo, falando de programação assíncrona, a gente vai ler um JSON inteiro. Fazer parsing do JSON da forma mais rápida e objetiva. Então, você precisando, você vai lá, pega o código e joga no seu aplicativo. Funciona. Separando list de código em JSON. Deixando bem isolado as coisas. Inclusive, separando list view de list. Então, você aprende cada item. Eu estou gravando ainda, mas vai ficar bem legal. SetState, block e mobx. Tá? Aqui. Bom, dependendo do aplicativo, eu não indico tanta... O que está acontecendo também? Muita gente está começando a complicar o código do Flutter. Tá, legal. Block, mobx. Um monte de coisa, mas o aplicativo não faz stream. Não faz nada vivo. Pra quê? Podia usar um provider? Resolve na hora. Faz muito mais rápido o aplicativo. Então, cada empresa está calculando, mas muito cuidado também de usar block demais. Não precisa, né? Eu indico provider. Eu não. Eu e a equipe do Flutter toda, né? Internacional, indica. Então, fica aí a dica, tá? Depende do nível. Não é porque você complicou que está avançado. Você complicou porque você não sabia fazer diferente. Então, aprenda o provider, tá? Não sai muito aí. Tudo bem, o cara vai pedir block, mas se der para não complicar, não complique. Você não precisa, às vezes, de um model separado, um monte de coisa complicada para um código simples, dependendo do aplicativo. Então, vamos lá. Discórdia, coloque nos comentários. Vale a pena, tá? A ideia aqui também é que eu quero simplificar o Flutter também. Trazer mais simplificado, porque tem muita coisa complicada que ninguém está entendendo na internet, tá? Slice. Bom, vamos lá. Missão. Outra empresa aqui, ó. Android, SDK, Firebase, Git e Flutter. Deixa eu fechar as anteriores. A gente vai ver algumas a mais. Olha só. Desenvolvedor Frontier, React Native. Vou pular. Senior, Developer, ou Boticário. Será que estão usando o Flutter já? É bom que a gente atualiza um pouco do mercado. Esse link eu consegui num perfil do Rafael, tá? Vou colocar o perfil. Vou falar com ele também. Qualquer coisa eu coloco também. Obrigado, Rafael, aí pela informação, porque é realmente muito importante. E nesse link do GitHub, segue meu GitHub também, David Baltazar. E os links todos meus estão aqui no primeiro comentário. Você vai lá, tem todos os links e todas as redes. Olha só. O Boticário. Senior Mobile Developer Grupo Boticário. Vamos ver se é a Flutter. Requisitos. Quatro anos de experiência em Flutter ou React Native, tá? Gradualmente o React Native vai ficar pra trás no tempo. Vai ser assim. Tchau, React. Flutter, tá? O Flutter, ele é, só pra falar um pouquinho da linguagem, ele é uma linguagem que ele é baseado sim no React. Só que ele tem muita coisa, ele é um framework declarativo. Significa que se você atualizar alguma coisa, ele atualiza o estado da aplicação e atualiza tudo. É muito avançado e muito bom também. Conhecimento em REST APIs. Eu vou trazer mais vídeos de REST, acho que vale a pena, de JSON, porque pra inclusive desenvolver, né? No canal também tem curso de Python e curso de PHP. Caso você queira aprender a desenvolver a parte web, tem também, tá? Conhecimento de boas práticas automatizados. Conhecimento em cloud e metodologias. E também tem de MySQL e tem de MariaDB, também no canal. E também tem de paradigma de programação. Então, a base que você precisa, se você assistir o canal, você vai encontrar, tá? Mesmo quem tá começando, tem muita... Só pra mostrar pra vocês o canal, o que tem de curso já. Inclusive, de inteligência artificial, o pessoal do Python que gosta, né? Aí, tá? Vamos só mostrar pra vocês, que vale muito a pena aqui. Pra quem ainda tá começando, tem por aqui, playlists, ó. Você entra aqui no canal, playlists. Só pra ter uma ideia, olha só. Curso de Windows, Linux, né? Curso de Python, tá? Curso completo de Python. HTML5, caso você queira fazer alguma coisa de web, tem ali. Curso de C. Aqui, tá tudo aqui embaixo, tá? Curso de C completo, inclusive. Inclusive, o Flutter, o Dart, que é a linguagem do Flutter, ele é baseado em C. É muito parecido. Se você aprender C, você já quase programa em Dart. E A, tá? Tem banco de dados, tem mais... Banco de dados tradicional, pra você pegar o conceito do banco de dados. Curso de MySQL. Também tem paradigmas de programação. Então, sabe o que eu fiz? Peguei todos os paradigmas. São 50 paradigmas e tem um por um, separadinho. O Flutter, você vai usar mais orientação objeto, tá? E também, você vai... Iterator, você vai usar muito no Flutter. É... Wordpress, alguns cursos aqui do canal. Tem o Dart Flutter, que foi um dos primeiros. PHP. CentOS Linux e Linux e um monte de coisa aqui. Vamos lá, continuando mais vagas pra gente. Flutter Developer na Dextra. Vamos ver mais esse. Olha quanta coisa. Então, ó... Boticário contratando Flutter. As empresas começaram a usar. Aqui. Dextra, vamos ver. 10 projetos de andamento. Portanto... 10. Portanto, irá trabalhar conforme o objetivo da carreira. Geralmente, olhando arquitetura, linguagem, framework, teste e agilidade. Tá? Então, depois de uma entrevista, necessária a realização técnica com o nosso teste ou seu GitHub. Então, é importante também... Inclusive, o meu GitHub tá desatualizado. Preciso subir um monte de coisa lá. Tá? Remoto. Então, aqui, ó... Várias coisas. Eu quero saber da linguagem. Ser fera. No front-end, usando Flutter. Então, é importante a parte... Toda a parte de layout. Inclusive, eu gravei recentemente cada elemento separado. Scaffold. Material. Scaffold. Column. Row. Text. Sender. Cada um separado. Porque a maioria dos vídeos que eu vejo mistura tudo e ninguém entende no final. Inclusive, o meu antigo, né? E os outros que tem. É normal. Mas, o que também é bom separar pra ficar rápido, inclusive. Possui experiência em desenvolvimento de apps. Garantia de qualidade em tudo que faz. Isso é importante, né? Estabilidade e simplicidade do nosso dia a dia. Boa comunicação e autonomia é fundamental. Então, vagas de emprego pra Flutter, hein? Flutter e Dart. Possuir conhecimento em outras linguagens. Front-end. É importante, né? Quanto mais linguagens, melhor. Porque vai te dar mais base, inclusive, pra conversar com várias pessoas diferentes. Ser flexível pra se arriscar e aprender outras linguagens. Conhecimento em Clean Code, orientação a objetos, TDD, CLCI, vivência na cultura ágil e metodologias Scru e Caban. Então, aqui, olha só que legal. Interessante. Então, tem muita vaga. Caramba, hein? Não vai caber em um vídeo só, não. Olha só. Vamos ver. Flutter, Developer, muita coisa. E repare que tem mais vagas do que programadores. Tem mais vagas do que profissionais. Acredite se quiser. No Brasil, hein? O mundo é muito maior que isso. Então, aqui. Android, SDK, iOS, Git. Me interessa um pouco dos conhecimentos de Flutter. Ó. Mobile Flutter. Metodologias ágeis. Eu vou ter que trazer no canal, pelo menos Scrum. Deixar alguns cursos extra. Acho que vale a pena. Até pra você ter a informação aqui. Código bem projetado, testável e eficiente. Sempre fundamental. E o bom também do Flutter, a grande vantagem é a seguinte. O Flutter, ele... Se você usando o Visual Studio Code, por exemplo, ele formata o código pra você. Então, você não tem muito... Sempre vai ficar bom o código. Sabendo colocar vírgulas no lugar certo, vai ficar formatadinho, tudo automático. Ele vai... Você vai programando, ele vai escrevendo certo pra você. Pelo menos na hora de compilar, ele reescreve, né? Assim, não fica tão bagunçado. Conhecimento de REST API. Então, daqui eu teria algumas coisas. REST API. JSON. Programação assíncrona, né? Async, await. Essas coisas. Também. É... Escrever, né? Metodologia ágil. A gente tá pedindo. Aqui é parecido com aquele que a gente viu mesmo. Tá? Vamos ver outros. Aqui. Vamos ver o que tem mais. Cara, tem muita vaga, hein? Aqui é C Sharp. Não, C Sharp... Não precisa agora. É melhor Flutter, né? Aqui, é... Cara, tem muita vaga. Eu não... Acho que não vai caber no vídeo todas. Eu vou abrir algumas aqui pra gente ver. Mas tá tudo disponível no primeiro comentário do vídeo pra vocês, tá? E segue nas redes sociais também. LinkedIn, Git. Que sempre tá surgindo alguma coisa extra lá. Olha. Cara, não termina. É muita vaga. Vamos ver mais umas 10. E eu deixo tudo pra vocês verem as outras vagas de emprego em Flutter. Claro, Pay. Olha quanta... Cara, tem muita vaga, ó. Hospital Albert Einstein. Se alguma... Ambev, ó. Se alguma não tiver mais disponível, escreve nos comentários. Eu checo e... Qualquer coisa eu removo. Caso tenha... Seja chegando muito currículo, alguma coisa, tá? Se já foi preenchida a vaga, alguma coisa. Tá? Flutter... Cara, olha isso. Quanta, 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 quanta? Muita. Muita vaga. Vamos ver algumas. Pra gente não ficar o dia inteiro. Aqui, essa a gente já viu. Parecida. Aqui, é... Mobile Engineer Flutter, tá? Xcase Labs. Então, olhem... Você vê que é interessante. O Flutter, ele tem poucos anos. É muito recente. Inclusive, os primeiros cursos foram aqui no canal. Tem dois anos no máximo. E... Só tem isso. E tá todo mundo migrando. Todo mundo que tem aplicativo tá indo pra Flutter. Não tem mais volta. Nem Android, pouca gente vai continuar programando. Ou Kotlin. Não tem como. Porque o Flutter, ele é muito bom. E a equipe do Google tá atrás, né? A equipe do Google tá forçando. Tem muita coisa nova saindo. Tem o PubSpec. Tem muita library do Flutter. Então, vamos falar um pouquinho mais, ó. Tá em inglês aqui. Você tem que desenvolver e manter aplicativos multiplataformas. Pra Android e iOS. E também web. Vantagem. Que eu não tenho no curso antigo Flutter. Agora, eu tenho a versão web. Então, ele gera também em HTML esse aplicativo. Web. Sim, tá gerando. Também, interagir com outros times e profissionais. Incluindo outros desenvolvedores e designers. Project manager e stakeholders. Falando direto com os acionistas também. Escrever códigos bonitos, limpos, escalonáveis, tá? Então, aqui, ó. Basicamente, as coisas básicas. Eu quero ver aqui, ó. Experiência em Flutter, em REST. A programação assíncrona. JSON tem que saber. Eu vou trazer um vídeo detalhado sobre isso. Que vale muito a pena, tá? Pra ficar... O curso novo eu já gravei. Sobre Async. Só que eu vou trazer aqui no canal também mais informações. Também, código limpo, tal, tal. Proficiência em inglês. E Git. É importante também saber. É bom pra mim que eu já vou gravar um curso de Git também. Pra ficar mais pro canal. Aqui. Vamos ver. Cara, tem muita coisa. Basicamente, é bem semelhante. Eu acho que o grande ponto é o JSON. Que vai precisar da programação assíncrona. Aqui eu não vi muito. Block. Alguém requisitando. Mas não muito específico ali, né? É bem focado. Então, tem muitas vagas. Passando mais algumas aqui. Vagas de emprego em Flutter, hein? Flutter tá em alta. Eu acho que não vai parar aí. Porque todo mundo vai migrar. E vai, ó. Mas e Luiz aqui também? Olha só. Cara, tem muita coisa. Tem muita coisa, ó. REST. REST for API. Git. É bem semelhante. Ó. Domínio em sólido e programação orientada a objetos. É importante. Tá? Se você não conhece orientada a objetos, tem um curso só de programação orientada a objetos aqui no canal. Tudo. Tudo. Herança, classe. Conceitual, tá? Então, você vai aprender aquela coisa. Deixa eu mostrar pra vocês. A programação orientada a objetos. Tem aqui a playlist. Dá uma olhada. Tem 20 vídeos. Tudo. Classe, herança, tudo. E em Flutter também tem. Mas aqui é a base. Pra qualquer linguagem. Olha quanta coisa tem de programação orientada a objetos. Então, saindo daqui, você vai assistir esse curso. Acabou. Você vai saber todo o conceito. E bem detalhado o conceito. Que é bem legal. Bom, vagas tem de monte. O que faltar nessas vagas, como o Git, eu vou trazer curso aqui no canal. Porque assim, fica de apoio, né? Você tem tudo aqui que precisa. Caso... Tem que saber Scrum. Eu vou trazer o curso de Scrum aqui. Porque vale a pena. Eu já vi que a arquitetura, MVC. Olha, aqui já, essa vaguinha aqui é meio mais complicada. Flutter, Senior, é claro, Pay, né? MVC, tem que saber. Então, já é arquitetura. E MVVM, também. Firebase, tem que saber. Então, aí, tá? Bom, são muitas vagas. Já deu pra sentir, né? Que tem muita coisa. Aqui a gente só tá dando uma olhada rápida. Mas, basicamente, é isso. O final é Flutter. Então, eu queria trazer esse vídeo pra vocês. Lembrando, escrevam aqui no comentário o seguinte. Segue assim, Flutter. Quero aprender. Flutter, nível básico. Flutter, nível intermediário. Flutter, nível avançado. E caso, se já tem nível intermediário ou avançado, ou alguma coisa, ou mesmo que quer aprender, coloque algum... Não telefone nem e-mail. Se tiver algum GitHub, alguma rede social sua que não seja telefone ou e-mail agora, coloque também nos comentários. Porque vai que alguém tá procurando o programador Flutter, acha você ali. Se tiver algum trabalho que você fez, ou algum software que você já subiu na Play Store ou na App Store, coloque aqui também. Bom, tem muitas vagas. O fato é, Flutter tá contratando e não é pouca... Não é pouca vaga, hein? E faltam profissionais. Então, vale muito a pena aprender. Bom, tem mais emprego do que profissionais pra trabalhar. Então, eu vou colocar o link aqui do curso de Flutter, curso de orientação de objetos, alguns outros cursos, que tem tanto curso aqui no canal, que talvez valha a pena dar uma olhada também. As vagas estão aí, né? E se falta uma coisa... Se você querer aprender alguma coisa, ou já sabe e tá com disponibilidade, por que que acontece? Muita gente sabe Flutter e não consegue pegar o trabalho. Porque tem que fazer, né? E isso daqui, às vezes tem... A pessoa pega três projetos em paralelo e não consegue pegar um quarto. Então, tem muita vaga, tem muita grana rolando aí no mercado. Queria trazer isso pra vocês. Vaga de emprego em Flutter. Tá? Até o próximo vídeo. Espero que gostem. Tem alguma dúvida de Flutter, deixa nos vídeos mesmo, né? Tem a comunidade também aqui no canal. Então, o pessoal vai tirando dúvida. Eu vou colocar aqui também o link. Discord, Telegram também. Tudo isso que eu tô organizando agora no canal, que não tinha dado tempo. Tô organizando. E uma comunidade de Flutter também. Tem bastante gente aí que já viu os vídeos. Espero que tenham gostado aí. Vale muito a pena. Eu vou trazer depois atualizado. Vou fazer vídeos mais atualizados já. Trazendo no Safe também. Acabei não trazendo ainda no canal. Até pra gravar os outros cursos. Eu acabei fazendo... Entra o curso de Flutter. E hoje eu fiz curso de Python. C++ também, que todo mundo tava precisando. Também Inteligência Artificial. Banco de Dados. PHP. Acabei colocando outros cursos. E não dei muito foco em Flutter. Esse ano eu vou voltar com tudo em Flutter no canal. Vamos fazer aplicativo ao vivo. Então vai ser legal que a gente tenha uma experiência. Escreva também que tipo de aplicativo você quer ver sendo feito ao vivo aqui. Mas peraí. Aplicativo em uma hora? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer. Fica ligado. Claro, tem que saber mais Flutter. Mas é possível com Flutter fazer um aplicativo em uma hora. Duvida? Então se inscreva. Você vai ver que vai ser assim. Ative seu sininho. Deixa seu like. Compartilha. Até o próximo vídeo. E fique ligado no canal que eu vou trazendo mais novidades aí do Flutter pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.